Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson e estamos aqui em um vídeo de dia Vocês vão ver o fundo transparente aqui, mas como está muito claro aqui eu não consigo gravar Então, como chegou o vidraceiro, vamos gravar logo aqui, né gente, que senão a concorrência não perdoa Seguinte, vamos vir aqui, ó gente, ó, ver o Nightwave vidraceiro, temos aqui a quarta parte, beleza? Então vamos lá desvendar a quarta parte agora, tá? Antes de mais deslonga, vamos lá direto ali, tá? Vamos ver o que temos aqui, ó O zonhador é o Cutter, o cara que nossa vítima Grinner estava sustentando, não sei o que ela Seguinte, fazia parte de uma rede oculta de Solaris, Cutter provavelmente era o seu prestador de serviço Ah, você era um X-9, você era dedo duro Hum, dê uma olhada ao redor, vamos ver o que podemos descobrir Tá, ah, seu X-9, eu caí dedo duro Bichinha dedo duro Bom, vamos, primeiro vou Deixa eu dar uma visualizadinha aqui Se você tem aí Tá, bom Bom, espero vir sempre perto dele ter alguma coisinha, né? Vamos Deixa eu dar uma visualizadinha aqui Ó Ah, não é? Ih, tem uns brilho Hum Tá Opa, tem mais uma coisinha aqui, ó E o que eu vou fazer? Ó Aqui Analisando Eu tenho minha copiazinha ali Tá Trânsito 33 Vamos copiar essa parte aqui, ó Depois eu mostro, gente Sempre faço backupzinhos aqui, ó Tá Eu tô com um programa lateral aqui, no outro monitor Aonde eu faço o quê? Eu ponho a copiazinha ali, ó Tô Beleza Estabeleça de novo Achamos um Tem umas caixinhas, sempre que colocam umas caixinhas, né? Sempre tem Deixa eu ver se tem alguma coisa Eu sei, filhão, você tem que me concentrar, não vale falar Essa caixa aqui tá muito cheia de nove horas, essa caixinha aqui A outra tá fechada, né? Hum Tá Beleza Então, uma primeira parte aqui já tem Hum Escuridão aqui, né? Isso aqui, gente Se você passar muito rápido Você passa batido pelas coisinhas Tá Você aqui, tá Eu tô nele aqui, beleza Vamos lá Filha pro chão Ah, tem mudo aqui, né? Vai saber Parece que eu vi uma coisa ali atrás Ah, não É só um brilho Tá Só pra gente analisou aquele negocinho que tava lá E são cinco, né? Opa Ah, não é E foi que não dá pra pular, ó Tem que ir na beiradinha aqui, sério Tem que ir na beiradinha pra passar lá Rapaz, isso é bem Opa Não Aqui Aqui é um, né? É Inspecionar Analisando Isso aqui é um Bicho, o que é isso aqui? Dados É uma foto Não tem muita coisa ali É uma fotinho É mais essa fotinho aqui, ó Vamos tirar o print daqui Já vou tacar lá na minha lateral Minha copiazinha ali Beleza Reestabelecer Não tem um brilho aqui Isso aqui tem um Aqui, olha só É um, o que que é isso aqui? Um marrom? Um marrom Digi Drive Esse aqui depois vai ser só a cor Não tem nada marcando aqui, tá vendo? Mas a gente copia tudo também E taca lá Beleza Vamos voltar aqui Faltam dois, né? Hum Uh Eu tenho outra sala Eu vou acabar essa sala aqui Eu achei só essa, né? Ixi Vamos pular aqui Não pula? Ah, maledita Tem aqui em cima Isso aqui é chatinha, gente Opa, olha ali Ah Achei você aqui no chão Ah Olha Tá, isso aqui Proteia É a proteia, né? Proteia Mas é o nome ali Parvus Aqui, ó Parvus Então eu peço aqui, ó Só Parvus Falta mais uma evidência, gente Vamos lá Vou pôr isso aqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Como eu tô montando aqui Ah, eu vou isso aqui, ó Vamos voltar ali Colocar E falta mais um Opa, achei Ah Achei Ué, tá pertinho, hein? Beleza Tinha os cinco, gente, ó Isso aqui é grau Tem um nome, tá vendo aqui? Grau Grau Vamos pegar essa aqui, ó Copiar Aí eu vou mostrar aqui pra vocês No meu monitor 2 O que que eu tô O que que eu gravei, né? Vamos lá Vou colocar isso mais pra cá Aqui assim E aqui, ó Tá, beleza Vamos lá No nosso carinha lá Mas antes de ir lá nele Tá longe, hein? Tem um, dois, três, quatro, cinco evidências O que que eu fiz, gente? Eu tenho um monitor lateral aqui Aonde eu coloquei um programa Pode ser um Pint, né? Pra você tá fazendo backup Porque assim Na hora lá Você tem um Acho que é um minuto Pra fazer as coisas, né? Então você pode não Dar tempo Eu acho que eu vou Cair em ordem aqui Não sei se vai ser Tá, antes de clicar nele aqui O que que eu vou fazer? Eu vou Pegar o monitor 2 Opa Aqui E vou mostrar pra vocês O meu monitor 2 Pera aí Ah, monitor 2 Tá aqui, ó Mostrar, tá? Ixi Mas tá bem zoado aqui Deixa eu só Ah Deixa eu só aqui Monitor 2 Vou tirar aqui o negocinho Nossa, o que eu fiz aqui? Pera aí O que é que vocês não estão Segura aí, gente Segura aí Que eu tenho que puxar aqui Aí, ó Vou puxar aqui assim, ó Aqui Porque aí eu consigo mostrar pra vocês Só o que é necessário, né? Pra não ficar muito Tá, agora eu tenho Vou ter que deixar um pouquinho menor Aqui assim Tá, aqui, ó Deixa eu puxar mais pra cá Esse aqui Beleza Vamos lá Vamos o que que a gente tem aqui Deixa eu tentar conseguir Ampliar um pouquinho Tá, a gente tem aqui, ó No primeiro, né? No primeiro aqui, ó A gente tem esse número 33 Tá vendo ali, ó Transmissor Número 33, aqui, ó Então vamos pra ver Depois no monitor 2 Não tem nada assim No monitor 2 No, no, no Na Na evidência 2 Não tem nada assim Só acho que é só esse desenho aqui Tá vendo? No 3, que é esse aqui, ó Também deve ser um desenho Não tem nada assim Porque quando é uma palavra Ele marca aqui, tá vendo? Vamos ver Seguinte Aqui é uma palavra, tá? Ó, parvos O que em evidência é grau Certo? Esse aqui deve ser uma foto Esse aqui deve ser uma foto Esse aqui é o número, ó Então a gente tem um número 33 Um retrato Isso daqui Um desse que Meio marrom Vai ser marrom O quarto é parvos E o quinto é grau Beleza? Então já entenderam, né? Então aqui, ó Vamos lá Recapitulando A primeira evidência é o número 33 O segundo evidência é um desenho O terceiro evidência é um desenho também O quarto é parvos E o quinto é grau Mas essa ordem pode mudar, tá? Então eu vou tirar aqui o monitor 2 E vamos... Opa, eu coloco o monitor 3 agora Vamos coloco o monitor 2 Voltando aqui Beleza? Show? Então vamos lá Aperta o botão aqui E inspecionar Primeiro, ó Interagir Eu vou gastar 5 de ressonância cefálita, tá? Você consegue isso aqui Nas missões Beleza? Vou clicar aqui Para interagir E a gente vai ter um tempinho aqui Opa Eu quase tirei o negócio ali Beleza, vamos lá Vamos lá, gente Agora eu fui lá esperto aqui, ó Se for número Que se for letra E se for desenho Deixa ele falar Aí, ele quer me concentrar Tá? Vou dar um pulinho aqui Para poder aquecer o joelho Beleza? Vai, filho Vamos lá A gente já tem um minuto, né? Vamos ver lá Desenho, desenho Letras e letras Tá Nome Nome, 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 nome Grau Grau é o meu lá 1, 2 Pulei e peguei Vamos lá 1, 2 Opa, é marrom Ah, marrom esse aqui, ó Meu marrom Olha, tinha uma cor muito parecida Né? Vamos lá de novo 1, 2 Aqui é Número O meu número é 33 88 33 aqui, ó 1, 2 Agora faltam dois desenhos agora Quem vai esperto Um é a proteia E o outro é um bagulho Não É palavra É Parvus Parvus aqui, ó É Parvus 1, 2 1, 2 1, 2 Aqui Era o cara do capacete Aqui, ó Também que eu gravei 1, 2 Tem mais um? 1 É, não apareceu a proteia Beleza Consegui Inspecionar Ué, não apareceu 1 Foi 4 Tá bom Geralmente cai 5 Então o meu tem em inglês Matei ele Eu acho Matei Matei Ao ser que ele era Ou seja Você não está Em posição de julgar ninguém O que será que vai fazer? Deve ter mais ou menos ainda Para acabar São 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 5 Faltou mais um Sair da trama Olha lá I'm not proud Never Balanços Tá 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 Que belo Exemplo Que todos Os Thanos Passam por aí Agindo com Matadores Inimigos Amigos E familiares Legal Né E a travessa nora Atravessa nora Seu papel não deve mudar drasticamente Mas a sua agenda Já é uma outra história Vamos ver o que vai dar depois A voz da verdade e da ordem Pregando Incessamente e eternamente Gente, faz a copiazinha lá Porque sem a copiazinha ali Você não vai ter muito Facilidade, viu? Você tem uma boa memória Se não tiver Faz igual eu fiz ali Faz uma copiazinha tudo Vamos lá, vai me dar bem os meus pontos Aí Sete mil de pontos de Nightwave Então o que a gente vai fazer aqui, gente? O que a gente tem? Vamos ver, sete mil, né? Vamos ver que eu tenho a Nightwave aqui, ó O que a gente fez? Aqui, ó Nossa, eu tô chegando aos 40 já Tá vendo aqui, ó Então já foram os quatro, né? Então a gente vai ter o último aí Em breve Ganhei alguns pontinhos aqui, né? E vamos ver nas oferendas aqui O que seria legal pra essa conta aqui Eu queria manter só 100 em Staten Itaim Então já tenho Como eu tenho 50 Acho que eu vou começar a comprar uns mods aqui, tá? Vamos ver aqui Lock A aplicação diz Mirage A aplicação Prisma O Prisma aqui é a Mirage A duração altera pra 4 segundos Nossa, isso aqui Ah, tá difícil, hein, filho Eu vou pegar aqui É o que tem pra hoje, né? Ah, é que é muito caro isso aqui, ó Eu prefiro juntar platina e comprar Vou pegar esse modzinho essa hora aqui Só pra dizer que eu tenho, tá? Temos mais 20 aqui Ah, meu Deus do céu Esse capacete é muito feio Já tem qual comprar esses mods Bom É que tem pra hoje, né? Vamos comprar aqui, vai Pra poder terminar aqui Depois eu vejo isso aqui, ó Da Mirage Beleza, gente Então, ó Nova referida aqui em 3 dias Tá? Então esse aqui foi um vídeo sobre A Night Wave, né? Que a gente conseguiu manter aqui, ó Que ia ser a quarta, né? Quarta Quarta segredo da Night Wave, né? Então você deixa o likezinho, o joinha E se inscreve no canal Lembrando que amanhã, né? Sexta-feira A gente tem live de segunda Quarta e sexta, gente, tá? Então lembrando que tem essas livezinhas Então se você puder comparecer aqui, né? Então deixa o seu likezinho, o joinha E hoje foi com fundo Meio Meio de mato Mas é que Tá muito de dia E falou, pessoal Deixa o likezinho aí E vamos chegar aí a 10 mil inscritos Falou, pessoal Até mais Valeu E é o único que tá fechando aqui Até mais, galera